Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez Nesse vídeo de hoje eu venho falar pra vocês, compartilhar na verdade dois erros fatais que eu cometi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital Bom, se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital, marketing de afiliados e empreendedorismo digital Eu ensino pessoas a começar a trabalhar com marketing digital aqueles que começaram no marketing de afiliados e não tiveram sua primeira venda ou até mesmo tiveram até sua primeira venda porém não conseguiram ter constantes vendas com marketing de afiliados Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal nesse botãozinho vermelho aqui no canto se você ainda não é inscrito Assim você vai receber notificações igual essa aqui de compartilhamento de ideias de compartilhamento de técnicas e até mesmo ensinos de como você começar a vender com marketing de afiliados Então se inscreve no meu canal, assim você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo aqui no meu canal Vamos começar então, o primeiro erro é começar a estudar marketing digital com diversos cursos Ou seja, eu adquiri um curso aqui, um curso ali e começar a querer estudar tudo de uma vez Na verdade, essa é a forma mais incorreta de começar a trabalhar com marketing digital Se você quer aprender de uma forma definitiva mesmo, escolha apenas um curso Bom, se você ainda não escolheu nenhum curso e tem condições de ter um Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você começar a estudar, a começar a trabalhar com marketing digital E você tem que começar apenas com um curso, aquele que vai ensinar da forma correta É o que eu vou ensinar para vocês, como você pode começar a não adquirir diversos cursos Para você estar se colocando como uma overdose de informações Ou seja, você adquire diversos cursos, começa a estudar um monte de coisa E você começa a ficar confuso na verdade, quando você começa a adquirir diversas informações Isso chamamos de overdose de informação Isso você não pode cometer no seu negócio Porque se você começar a adquirir diversas informações, você vai começar a travar na verdade Você não vai saber o que fazer com esses diversos cursos E você não vai colocar nada em prática O meu conselho e o que eu passei na verdade no início do meu marketing digital É que você adquira apenas um curso, um treinamento E você foque nele e comece a colocar em prática tudo o que você está aprendendo nele E colocar em prática na verdade seria o segundo passo O segundo passo é você colocar em prática tudo o que você está aprendendo Na verdade, quando eu comecei a colocar, a estudar na verdade O marketing digital no curso, eu não colocava algumas coisas em prática Esse foi um dos erros que na verdade postergaram, na verdade Demorou um pouco mais a ter resultados no marketing de afiliados Se você começar a estudar e colocar em prática tudo o que você está estudando no curso Assim você vai ter mais resultados mais rápidos Na verdade eu tive até um resultado bem rápido Eu tive o meu primeiro resultado como venda, como afiliado, em 27 dias Eu coloquei, não foi através do Hotmart, não foi através do Monetize, Oi Duz Eu coloquei apenas em prática tudo o que eu estava aprendendo Eu coloquei lá uma coisa ou outra e acabei tendo resultado E nem completei na verdade todo o curso que eu estava estudando Já tive o meu primeiro resultado Eu fiquei muito feliz na verdade, porque eu falei Poxa, em 27 dias já tive resultado Imagina se eu colocar tudo em prática de uma forma correta É o meu conselho para vocês que estão assistindo aqui o meu canal Se você já adquiriu algum curso, você coloca em prática aquilo que você está estudando Porque se você começar a adquirir vários cursos ou até mesmo você não colocar nada em prática, você não vai ter resultados Eu já tive diversos afiliados que vieram conversar comigo Falam assim, Diogo, eu gostaria de estar trabalhando como afiliado, eu já estou trabalhando como afiliado Porém eu não tenho nenhum resultado Por que disso? Eu já tive diversos cursos, já adquiri diversos cursos, porque eu não estou tendo resultado Aí eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo Eu falo, tá, o que você colocou em prática? Alguns falam que realmente colocou no Facebook Abriu um blog Colocou um vídeo no YouTube Só que a maioria deles não colocou em prática Tudo o que é estudado na verdade No curso Eu falo assim, bom, então primeiramente você tem que colocar em prática tudo o que você está estudando nesse curso Não é simplesmente você adquirir o curso e esperar que dê resultados por você Na verdade você tem que adquirir e colocar em prática tudo o que você está aprendendo Esses foram um dos principais erros que eu cometi quando eu comecei com marketing digital Então meu conselho é o seguinte Se você tem um curso já, um treinamento em suas mãos Coloque em prática tudo o que você está aprendendo Eu não sou daqueles que falam assim Adquire esse curso, adquire aquele outro para fazer você gastar dinheiro Na verdade eu sou daqueles que você tem que adquirir um treinamento realmente Um curso na verdade Que vai te ensinar a colocar em prática tudo sobre marketing digital O marketing digital é como se fosse uma faculdade Se você quer aprender medicina Se você queira ser médico Você tem que fazer uma graduação Não adianta você buscar conhecimento na internet É buscar no Google lá Como fazer uma cirurgia ou fazer qualquer outra coisa Na parte da medicina Com diquinhas na internet Não adianta você fazer dessa forma Você tem que realmente fazer uma graduação O marketing digital não é diferente Você tem que fazer um treinamento, um curso Para você seguir passo a passo mesmo Como você pode estar buscando resultados definitivos Para ter um negócio online Se você tem um treinamento Coloque em prática ou se você não tem Eu vou deixar uma indicação minha Aqui embaixo vou deixar um link Para que você possa ver o vídeo E saber como trabalhar com marketing digital Esse é um conselho meu Uma experiência minha que eu passei no marketing digital São dois erros que eu cometi E não quero que você e minha audiência cometa também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desses conselhos na verdade Não foram nem dicas Mas um conselho que eu vou deixar para você Para que você possa estar colocando em prática realmente Tudo que você está aprendendo Ou se você ainda não tem um treinamento Adquira um Isso vai ser fundamental para os seus negócios online Se você gostou desse vídeo Dá um like aqui embaixo Não vai custar nada para você Mas vai ajudar muito o meu canal Bom, se você também não é inscrito no meu canal Se inscreva nele para estar recebendo esses conselhos Essas dicas Ou até mesmo técnicas De como você aplicar no seu negócio online Então se inscreva nesse botãozinho Um vermelho aqui no canto Assim você vai estar recebendo todos os conteúdos Que eu estarei subindo aqui no meu canal Para você receber 100% do meu conteúdo Tique esse sininho cinza aqui embaixo Para você estar recebendo 100% dele Tá ok? Bom, eu fico por aqui Espero que tenha gostado desse vídeo Um forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau